Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer, inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. Mas, de agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Quero pedir desculpas a todas as mulheres. Poema de Rupi Kaur. Para quem ainda não sabe, Rupi Kaur é uma poeta feminista contemporânea, escritora e artista da palavra falada indiano-canadense. Ela é popularmente conhecida como instapoeta. Pela atenção que ela ganha online com seus poemas no Instagram. Nasceu no dia 4 de outubro de 1992, em Ruxiapur, na Índia. Quero pedir desculpas a todas as mulheres. Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples, como aquilo que nasceu com você, fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Gostou também desse poema? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Literatura, música, política e espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado, com uma própria vida. Obrigado pela força. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.